Música Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Olha quem está de volta Um vareta, o que? Piratão, vareta piratão rapaziada Duzentos e vareta piratados Duzentos e vareta piratados A gente fez uns ajustes, fez uma revisão desse motor aqui Deu um probleminha no virabrequim Mas a gente resolveu o problema no virabrequim Ele acabou desalinhando E a gente foi alinhar E perelecou tudo O professor Max Torque salvou nós Fez um virabrequim novo Mandou pra gente, a gente montou de volta O motor e está pronto de novo Então o motor estava sumido aí porque estava fazendo uma revisão Deu uns vazamentinhos Porque como é um projetaço, um vareta Com bastante cilindrado Não dá problema Não é problema Brigoso né Não é como 150 Você põe um custão 70 ali E é feliz da vida O vareta é o negócio mais delicado rapaziada E agora eu quero dar um rolê com a GoPro nessa moto Para mostrar para vocês como que ela ficou Ficou que é o celular aqui Porque o pai da Bressa não está funcionando Fiquei sabendo que tem um negócio novo aqui Ah, lubrificação externa agora, tá rapaziada? Então a gente fez, como abriu a carcaça aqui pra 74mm, 74 e pouco, estourou aqui a parede de lubrificação Aí o Cauê não quis soldar porque dá um trampo e resolveu fazer por fora E o cliente também optou por fazer por fora e ele curtiu o trampo feito por fora E lembrando que a moto era álcool, agora não é mais álcool, agora a moto é gasolina, mano Então, é 240mm aí, motor vareta, gasolina, cabrador XL350, tá com filtro em tudo Tem até um vidro de mobil aqui ó, adaptamento, você que fez adaptamento aí? É isso aí, foi Tá aí rapaziada, então eu quero dar um rolezinho agora com ela, com a GoPro Eu queria pôr um solarzinho aqui pra gente ver, mais ou menos pegar um pouquinho de pista ali só pra sentir, sei lá Dar 100 por hora assim de boa, tá ligado? Que relação tá andando nessa moto aqui, vamos ver? Ah, 16, 35 16, 35 Eu vou tentar pôr o meu celular aqui rapaziada E aqui é GoPro, eu vou dar um rolezinho pra mostrar pra vocês como tá bom Tem que não amarra com fita lá, aqui dá pra amarra com fita Fita isolante Fita isolante aqui, né ó Tá Vai pôr um celularzinho aqui ó E amarra com fita isolante porque o painel não tá funcionando, né Hugo? Não, esse aí é painel do Xinerai É Xinerai 2023 É, Xinerai, Xinguilang, Xinguilang Pera, deixa eu mostrar aqui essa moto ligada pra galera né, vamos dar uma ligadinha aqui, mostrar pra galera ó Tá ligado? Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Só digado Ah, ficou até fogo na gasolina, filho, o bagulho do outro. Então eu vou botar a GoPro aqui agora, vou botar o celular aqui e vamos dar um pião com a GoPro. Só eu dou um rolezinho na pista ali e mostrar pra vocês a moto, como que ficou, fechou? Rapaziada, olha que visão top que vocês estão vendo, olha isso. Então, estamos aqui com a motoca, olha o painel 2023, cê tá louco, vamos dar um rolezinho ali. Ó, já é um pro de ré. É, marcha, marcha. Vamos dar um rolezinho com essa bicicleta motorizada aqui. Nossa, mano, a varetinha ficou gostosa, rapaziada. Tem um torquezinho e eu particularmente não sou muito fã de vareta, mas esse varetinha aqui com 240 cilindradas, de rua, na gasolina, tá gostosinho, mano. Tá gostosinho. Isso, mas vai fechar, né? Para dar uma fechada ali, rapaz. Vou pegar um pouquinho de rodovia só pra mim sentir como que tá essa moto aqui, mano, que eu não peguei nenhuma vez rodovia com ela ainda, mano. Rapaz, tá com um torquezinho gostoso, hein, mocha na gasolina, lisinha pra andar. Tá? Cabrador de um XL, 350. Olha que ela anda, assim, por hora. Tranquilo, ó, assim, rapaziada, ó. Vai dar 140. Você é louco, mano? Ó, vai, baratão. 150 por hora? É velocidade boa, vou novo de novo pra andar, rapaziada, ó. 150 por hora, sem precisar baixar na moto, sem precisar deitar, sem precisar fazer nada, mano. A moto tá um tesão. Gostosinho, em relaçãozinho pra andar dia a dia, não é uma moto de top speed nada. Que é só pra mostrar pra vocês, né, como que tá arredondindo o motor, como que tá se comportando na rodovia, ó. Então, aperto. Vamos ver ali embaixo, cortar, ó. Tá andando de rota de boa, olha aí, ó. Ó, uma tira aí, 150 de rota. O que eu fiz, suave na nave. Ó. Só primeiro, rapaziada. Só primeiro o varejão, hein. Banda de boa, ó. 140, ela vai andar tranquilo, rapaziada, ó. Não tô corretando a moto, tô de boa aí, ó. Ó, tá pedida, já tá bem curtinho, hein. Ó, subiram a subidinha, ó. Óbvio, Deus, sozinho. E outro, óbvio na nave. Ó, ele tá na casa de 140 de novo, ó. Ó. 150 por hora. Que boa, rapaziada, ó. Ó. Tá bom, chega. Não vou ficar junto diante da moto. É só um pedacinho mesmo, vamos voltar embora, rapaziada. É isso aí, mano. Tá bom, o varejão aprovado. Gostoso, ó. Ó, 159, 160 por hora praticamente, andando de boa, sem forçar a moto, sem precisar deitar na moto, sem precisar abaixar na moto. Eu tô de peito aberto, literalmente. Essa moto aqui, se eu deitar a superman nela e vir acelerando ela, de primeira até quinta, ela vai vir aí na casa de um 190 por hora, 185 por hora, eu creio, mano. Na gasolina, hein. Você tá doido. Eu acho que com 180 bem fácil. 180 é bem fácil essa moto aqui, rapaziada. O bagulho ficou top de verdade, mano, a motinha, né? Vamos economizar a motora, né? Porque o cliente tá uns dias sem a moto, então a gente não pode estragar também a moto do cliente, né? A gente tem que lembrar a moto pra ele, saudável, rapaziada, saudável. Vamos voltar para o giro rolê aí, que tem que ver, ó. Olha a cara aqui reta, ó. De bohinho, bem caladado, tô passeando. Ô, tá doido, ó. A gente ficou gostada. Uhul! Ó, seguindo a subidinha, ó. Subiu gostosinho. Vamos pegar mais um arretinho aqui, ó. E ela vê que vem gostoso, mano. Olha isso. Feitão aberto. Passeando com a botada. Cê tá doido, tá doido. Tá doido demais, doido. Mano, a motinha tá gostosa, rapaziada, com a botada, hein? Tá. Que leve, foi. É, a moto tem freibão. Mano, a moto não vibra nada. Vira brequinha balanceado, né? Mano, a motinha tá gostosinha, rapaziada. É, é uma motinha aí pra andar dia a dia. Não é moto de racha, não é moto de pega. É uma motinha que, igual eu falei, se eu deitar a Superman nela ali, ela vai vir tranquilo na casa aí do 185. Vai beliscar aí um 190. Se talvez não acabar a relação, tá? Se não acabar a relação, ela belisca um 190. Na gasolina, motorzinho vareta, pro cliente andar dia a dia e trabalhar. Eu acho que tá top, chique e bacana, rapaziada. Vamos dar, ó, uma motinha ali da cidade aqui, só pra vocês sentirem. A moto tá com bastante torque, mano. Bem gostosa mesmo. Ó. Você é louco, filho? Trombou, toma pau, hein? Cadê o 160 agora, hein, trombado? Motor vareta. Ixi, não tem nem o 160 agora. Pra mim dar uma trombadinha na 160, ó. Nossa senhora. Vamos voltar lá e entregar a moto ao menino, que o menino já deve estar aguado pra ir embora com a moto louco. Ó, rapaziada, ó. Cê é louco, gente. Mano, a motinha é forte, tu doido. Mano, olha aqui o jeito que o fogo vem, rapaziada, ó. Segundinho, ó. Olha aqui, mano. Nossa, a motinha tá show de bola, rapaziada. Nossa, mano, a motinha vem aqui, vem gostoso, hein. Filha aí o bagulho, hein, mano. Pra dar um grau, tá filha aí, fi. A top? Ah? Matou mesmo? Ó. Uou, como é que o bagulho vem fácil, né, Gui? Mano, o bagulho vem doido, ó. Você é louco, mano. Dá um balde de óleo pra você ver, neguinho. Vai lá. Já vai gravando, né, já vai mal. Já vai gravando, né, tá gravando. Pode falar com a galera, hein, galera. Mas aí, ó, 159 sentado. Que boa. Se deitar nela e tiver relação, eu falava pra você aquela belisca aí, os dentes aí não tem 5 por hora deitar. Ah, porra, então melhorou pra caramba. Rapaziada, vamos dar uma voltinha. Já tive uma... Ih, que é o doido. Já tive um adiantamento do cliente que ele já deu uma volta também. Ele falou que tá bem melhor a motinha na gasolina. Vamos ver aqui se tá filé mesmo. Tá, porra aí. Opa! Tô gostosa, hein? Top. Motinha puxa e o motor parece que ele é... Ele estica, assim, as marchas, sabe? Parece que ele ficou bem melhor. Porque antes com o 70, tava bem torcuda mesmo o dono da mota falando. Agora parece que o motor tá mais elástico, ele tá falando. E a gasolina ficou melhorzinha mesmo. Deixa eu desacelerar um pouquinho aqui que ela tá muito acelerada. Deixa eu ver aqui onde é aqui. Olha lá. Aí, agora sim. Top. Olha os homens. Você tá doido, negro. Chamaram os homens pra você ali, viu? Chamaram os homens pra você ali, você viu, né? Vou colocar o neutro aqui. Aí. Achei o neutro, hein? Só um lente mais suave. Como a de... Ah, top, Henrique. Parece que eu tava falando com a galera aqui. Gostosinho o motor, né, mano? É, parece que o motor, assim, ficou um pouco mais elástico, sabe? Ficou mais elástico. Antes, com o 70, tava mais brutão. Tipo, metia a mão, empinava e tal. Aqui, tipo, a moto parece ser mais gostosa. Parece que tá mais andável. Tá lisinha pra andar e eu fui na pista com ela ali. Não falhou nem nada. Tipo, ela veio na casa dos 160, peitão mesmo aberto. A galera viu no vídeo aí. Aham. Nem, nem, nem baixadinha se eu baixei. Se eu tava baixadinha, ela ia entrar na casa aí dos 170 por hora. Se eu dou uma baixadinha bem baixada. Bacana. Mas eu acho que deitado Superman, o que tem de relação com o que tá na gasolina, eu acho que ela entra na casa dos 180 por hora. Com o vareta na gasolina. Oh! Top. E uma moto que nem foi feita pra correr. Pra correr, é verdade, mano. É o cara andar dia a dia pra ir pro city, né? Vai pro city que essa moto tem. Pra mim ir pro city, é pra ir pra roça. Tocar os gado lá. É louco, rapaz. Então, esse aqui é o projeto que a gente trouxe no vídeo dele anteriormente. E tava aqui pra fazer uma revisão. Tá pronto novamente e liberado pro cliente. É isso aí. Obrigado. Obrigado.